Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de flexibilidade no trompete. Continuaremos a nossa aula hoje com o exercício número 4 do caderno de Charles Coyle. Vamos fazer agora com combinações. Por exemplo, tudo solto vai combinar com o pisto 1 e 2. Essa vai ser a combinação, igual o primeiro exercício. Ou seja, toda vez que precisar apertar, pisto 2. Depois a combinação é pisto 2, 1, 2 e 3 e assim por diante vai aparecendo aí. Ok? Só faça essa combinação e, igual eu falei no primeiro vídeo, sempre faça a posição sugerida e por mais estranho que seja a nota para você nessa posição que você está vendo. Toca totalmente ligado, só articula a primeira nota e o restante ligado. Ok? Você que está assistindo essa aula, antes de nós começar, eu quero pedir que me siga também no Instagram, no endereço que aparece na sua tela. Vamos lá então, exercício de número 4. 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 Bom, sempre no finalzinho de cada posição, vocês viram igual, na primeira posição temos o si bemol, solto também. Sol, si bemol, sol, si bemol, sol, mi. E a segunda posição vai ter o lá bemol também, ó, aqui apertando o pisto 2. Então, não precisa fazer. Então, não precisa fazer. Sempre na posição que está sugerindo aí. E lá bemol primeiro. Para quem já tem o hábito de estudar flexibilidade, isso é óbvio. Mas, para você que está começando agora, fica atento a isso. Não estou utilizando metrônomo. Eu estudo, às vezes, lento, quando eu quero treinar a conexão de nota. Exemplo, exemplo, primeiro exercício. Para dar um zoom na minha ligadura. Ou, muito mais rápido, quando eu quero treinar a sua agilidade. É claro, sem perder a conexão. Exemplo. Então, ou seja, esse tipo de exercício de flexibilidade é igual escovar o dente, tomar banho, comer. Isso não é uma coisa que você faz uma vez e pronto, e acabou. Não, flexibilidade é para o resto da vida. Você faz de acordo com a sua necessidade, mais lento, mais rápido, e assim por diante. Ok? Vamos para o próximo exercício, número 5, que ele agora é o resumo do que nós fizemos até agora. Ok? Então, vamos lá. Vou fazer ele um pouco mais rápido, mas creio que vai dar para você entender bem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Então, o último exercício da aula de hoje. Lembrando que sempre o mais ligado o possível, mantendo a coluna de A e a conexão das notas. Ok? E volta a repetir. Por mais estranho que seja a digitação, tipo tocar o Dó no pisto 2 e 3, o Sol pisto 1 e 3, o Si pisto 1 e 3, faça exatamente o que está sendo indicado aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Bom, e é isso. Vou continuar fazendo todas as lições deste método. Flexibilidade tem inúmeros benefícios. Estude. Você que nunca estudou flexibilidade, estude, experimente. Você vai ver um resultado muito satisfatório na sua técnica no trompete. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.